Celebramos mais uma vez Santo Antônio Maria Claré, este que inspira inclusive o nome da nossa instituição, o claretiano, que tem na educação uma grande missão aqui no Brasil já há muitos anos. Mas o que Santo Antônio Maria Claré nos ensina com a sua vida para a educação, para todos nós que temos este compromisso de sermos educadores e contribuímos para a transformação de uma sociedade que seja mais justa, solidária e fraterna. Bom, o próprio Santo na sua autobiografia, ele relata já no início, na sua infância, de que a escola foi um lugar primordial para que ele pudesse conhecer e sobretudo ter os valores que depois levaria para a sua vida. É evidente que junto com a igreja e a própria família, que foram essenciais nesta condução da sua formação inicial. Mas, além da sua formação profissional, ele também se dedicou a uns estudos eclesiásticos, enquanto formação para o ministério sacerdotal. Embora ele sempre fale da evangelização, a salvação das almas, este desejo de poder sempre anunciar o evangelho por todos os meios possíveis, quando olhamos na sua própria vida, verificamos que não é apenas uma realidade que se trata das coisas eternas, como ele muitas vezes menciona. A evangelização, para Claré, passa também por uma formação integral, por uma educação que vai além de simplesmente ter a Sagrada Escritura como única revelação ou caminho para que as pessoas conheçam a Deus. Passa também pela leitura, pelo acesso à educação. E isso em vários momentos da sua vida, nós encontramos iniciativas, projetos, que ele conduziu como uma forma de poder colaborar dentro do seu contexto social, seja em Cuba ou mesmo em Madrid, ou na Espanha como um todo, para que a cultura, a educação pudesse ser mais acessível à população do seu tempo. Tendo em vista que, no século XIX, havia uma população muito analfabeta e, evidentemente, nem todos tinham acesso à educação e mesmo leituras de qualidade. Vejamos, por exemplo, em Cuba, como ele realiza essas iniciativas. Uma delas, por exemplo, é ter oficinas dentro dos presídios, como uma forma de, inclusive, de reinserção dos presidiários, para que, quando saíssem, inclusive, tivessem uma renda e, assim, pudessem ter uma vida normal. Nós, enquanto claretianos, inclusive, temos um programa, um projeto de educação para presidiários. E isso dá para nós o sentido de que estamos muito em comunhão com aquele pensamento, aquele desejo de que o amor de Deus também pudesse chegar a todos os excluídos. Mas, além disso, claretia, enquanto estava em Cuba, uma escola para meninos e meninas. Nessa escola, ele, inclusive, planta, ele mesmo planta laranjeiras, um pomar, cria uma escola agrícola que, para além dessas crianças e adolescentes que viviam como um regime de internato neste local, essa escola agrícola estava aberta para a população do entorno, uma forma de propiciar conhecimentos para a agricultura e, assim, essas famílias pudessem ter uma forma de poder subsidiar a sua existência e aquilo que necessitavam. E, quando volta para Madrid, embora o sonho dele estava ainda em Cuba, de criar uma chamada Academia de São Miguel. Essa academia, ela reunia vários associados e, entre esses, estavam, por exemplo, músicos literários que pudessem colaborar com a cultura da Espanha naquele tempo. E isto, a academia, ela conseguiu chegar a muitas pessoas, sobretudo com esse intuito de promover uma cultura que pudesse realmente ser a altura do tempo, como ele sempre quis. Mas, além da Academia de São Miguel, o Padre Claré, ou como arcebispo, em Madrid, ele cuida de um espaço que a rainha Elisabeth ou Isabel lhe concedeu, chamado Escorial, de São Lourenço. E, neste Escorial, ou este lugar, ele, além de reestruturar e dar ali oportunidade para que fosse um lugar de referência cultural, inclusive com compra de livros, de promoção de um lugar realmente para os sacerdotes, para a formação do seminário, também ali foi criada uma escola chamada de... como secundária. E essa escola chegou a atender mais de 200 crianças em um ano. e foi também referência na própria estrutura da sociedade, ali, sobretudo próximo a Madrid. O que encontramos diante de tudo isso é uma preocupação de Claré de que o acesso realmente à educação, sobretudo para as classes mais empobrecidas, pudesse chegar de diversas formas, seja nos escritos, seja na divulgação, de opúsculos, de pregação. Tudo isso foram formas que ele foi encontrando ao longo da sua vida, a própria imprensa, para que pudesse, cada vez mais, chegar a esse acesso às várias pessoas. E, por último, um projeto que ele também levou e que é algo muito bonito quando nós olhamos a sua preocupação neste sentido, foi da criação de livrarias populares ou bibliotecas populares. E essas bibliotecas eram uma forma de universalizar o acesso a bons livros, sobretudo em cidades pequenas, em pequenas povoações, para que as pessoas pudessem ter o acesso à leitura. Então, o que nós vemos ao longo da sua vida, seja na sua própria formação ou no desejo de que os seus sacerdotes, os missionários claretianos, tivessem uma boa formação, é de que isso não ficasse apenas como algo pessoal, mas que pudesse ser transmitido, pudesse ser partilhado nos meios onde, sejam os missionários ou o próprio claré, se encontrassem. Neste sentido, nós, enquanto missionários claretianos, assumimos a educação como um campo de missão. Um campo de missão que, para nós, é uma forma de dar a conhecer, através da própria educação, como esta missão claretiana, embora tenha os princípios, e nós não deixamos de transmiti-los, o princípio, sobretudo, do amor que Deus tem para a humanidade, o desejo de salvá-la, e essa salvação também passa pela educação. É um modo de dizer que, pela educação, nós podemos transformar. E vemos, com certeza, nos vários lugares onde nós nos encontramos, diversas pessoas que foram transformadas através do ensino, através do acesso que tiveram as nossas instituições de educação claretiana. E claré foi um visionário, porque, no seu tempo, embora havia muita restrição, sobretudo na forma de pensar estes espaços, muito mais para as sacerdotes, ele já vislumbrava que a participação de leigos, de colaboradores, era um sinal de Deus no seu tempo, inclusive, neste aspecto de poder colaborar dentro destes projetos que ele foi criando ao longo do seu ministério. Então, para nós, hoje, é um privilégio poder contar com uma imensa gama de colaboradores que sentem, e vestem, literalmente, a camisa do claretiano, como uma forma de dizer, eu faço parte deste projeto, que já tem 175 anos, que é a fundação da congregação aqui no Brasil, são praticamente já 130 anos, que vê na educação uma forma de potencializar ainda mais aquelas qualidades que cada um traz consigo, e de poder encontrar o seu próprio lugar no mundo, encontrar o seu sentido para a vida, e este sentido que está sempre em também colaborar com o outro. Por isso, aquela frase de Claré que gosto de citar sempre, de fazer com outros, não é apenas um slogan, mas é algo que, para nós, realmente faz sentido, porque nos ajuda a pensar que, sozinhos, nós não podemos fazer muita coisa. Como diz o próprio ditado, para educar uma criança, precisa de uma aldeia. e nesse sentido podemos dizer que para educar, precisamos de uma escola, precisamos de uma comunidade educativa, e essa comunidade educativa não são apenas os professores, embora eles estejam ali na linha de frente, mas todos os que fazem parte da instituição, desde o porteiro até o diretor, todos são parte, integrantes de uma verdadeira comunidade orgânica, sistemática, que tem como objetivo justamente uma educação e uma educação de qualidade. Por isso, ao celebrar Santo Antônio Maria Claré como esta memória do que foi a sua vida e nos inspira ainda hoje a continuarmos esta mesma missão de evangelizar por todos os meios possíveis, sendo a educação um destes meios, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que fazem parte dessa história, dessa história que tem um carisma, e o carisma está justamente no serviço da palavra, da palavra, no caso da educação, uma palavra ensinada, é uma palavra que traz vida, vida em abundância. Então, que todos possamos festejar esta memória agradecida do que foi a vida de Santo Antônio Maria Claré, que possamos inspirar nele para que cada vez mais também possamos ter iniciativas, inovação, essa capacidade de sempre buscar dentro das variadas situações e contextos em que nos encontramos caminhos, caminhos e soluções que promovam sempre a dignidade humana. Então, uma feliz festa declarar a todos e que, por sua intercessão, continuemos a ser bons educadores para a cidadania, para aqueles que confiam o seu ensino, a sua educação a cada um de nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto